Qual a quantidade que um cão saudável produz de xixi por dia? O volume normal de urina produzida é de 20 a 45 ml por quilo por dia. Ou seja, um cão de 10 kg produzirá entre 200 a 400 ml de urina em 24 horas. Obviamente que em casa é muito difícil de mensurar a quantidade de urina produzida. Os tapetes higiênicos ajudam a monitorar, pois qualquer mudança na cor, volume ou cheiro do xixi é facilmente observada. Mas alguns fazem nos quitais, gramas e durante os passeios. Existe uma estreita relação entre o consumo de água e o xixi. Você precisa monitorar se a quantidade de água consumida está aumentando juntamente com o volume e frequência urinária. Ou seja, se está bebendo muita água, provavelmente o volume urinário irá acompanhar.